Olá amigos associados, meu nome é Eduardo Santa Fé, técnico responsável pelo DAT2000. Vou apresentar hoje a receita da focaccia de frango com catupiry, a vencedora da enquete da semana. Vamos aos ingredientes. Vamos aos ingredientes da massa. Farinha de trigo, 1000 gramas. Açúcar refinado, 80 gramas. Sal, 20 gramas. Azeite, 60 ml. Ovos, 100 gramas, aproximadamente 2 unidades. Melhorador, 10 gramas. Fermento biológico seco, 20 gramas. Orégano, 0,5 gramas. Água, 550 ml. Ingredientes da salmoura. Água, 50 ml. Azeite, 30 ml. Sal grosso, 20 gramas. Vamos aos ingredientes do recheio. Frango desfiado e temperado, 800 gramas. Requeijão, 300 gramas. Cebolas fatiadas, 150 gramas. Salsa, 20 gramas. Tomate picado, 100 gramas. Mussarela ralada, 200 gramas. Primeiro, vamos adicionar todos os ingredientes secos na batedeira. Sal. O açúcar. Fermento, orégano e o melhorador. Vou deixar misturar por 2 minutos em primeira velocidade. Agora vou adicionar os ovos. O azeite. Vou ligar novamente a batedeira. Em seguida, colocar a água aos poucos. Agora vamos passar para a segunda velocidade. Deixar bater até ponto de véu. Chegamos ao ponto desejado da massa. Agora vamos levar à mesa. Deixar descansar por 10 minutos, coberto com plástico. Após o descanso, vamos colocar a massa em uma assadeira previamente untada com margarina. E com as mãos vamos abrir a massa sobre a assadeira. Após esticar a massa, vou cobrir novamente com plástico. e deixar descansar por mais 10 minutos. Agora vou misturar os ingredientes da salmoura. aqui está o plástico. Aqui está o plástico. A salmoura, não há necessidade de colocar toda a salmoura. vai depender do gosto da pessoa agora com a ponta dos dedos vamos fazer movimento perfurando a massa para que o sal grosso e o azeite penetrem bem na massa em seguida vou adicionar o frango temperado agora vamos adicionar a mussarela cebola agora os tomates o requeijão e por final vou espolverar um pouco de temperinho verde vou levar em um armário fechado e deixar descansar por 60 minutos a focaccia já fermentada agora vamos levar ao forno com as seguintes temperaturas em forno tipo turbo 150 graus em forno tipo lastro 180 graus por um tempo aproximado de 15 a 20 minutos aqui está a focaccia com frango e catupiry finalizada um abraço de seu amigo Eduardo do santa fé e até a próxima e até a próxima O que é isso?